O meu acompanhado, bom dia! Vocês tão bom? Tão bom um absurdo! Hoje eu dei um talento pro zapero Tô dando uma ajeitada Dá uma engraxada lá pra minhas bargueiras Lavar o bacheiro Um pouquinho das argolas Eu gosto muito Eu tenho aqui da ONU mais umas 40 lá O tempinho roubaram umas vaiacas Vou falar pra você, cara Só a fivela boa, hein? A trainha aqui é meu xodó São pelo feitio Pelas argolas A argolinha aqui eu gosto muito delas, hein? Tá feito com nylon aqui Mas nós vamos tirar e botar lá no couro Essa aqui é uma outra que eu tenho Essa aqui já é outra Só que essa aqui é cornetão Essa aqui já é outra que eu tenho A argola 24 Essa aqui é mais pesada A argola boa A argola boa Eu arrei Formiga Ela Deu uma tela boa Uma pinta matéria Essa aqui é Minha cela Pra dar uma Uma aliciada De vez em quando Tirar o pó da coiseira hoje aqui Ela é domingo a todos, hein, meus amigos De vez em quando A argola boa De vez em quando A argola boa A argola boa